Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e lembra desse? Mais um lembra desse, esse aqui né, não tem como esquecer. Temos aí, Mafia, esse jogo é inacreditável e vamos jogar um pouquinho né, por que não? E começamos aqui, já tô numa parte mais avançada no jogo. O início é meio lento, você tem que andar lá com os táxis, pegar uma galera, isso é pra você entrar na ambientação do jogo. Até você, finalmente, ser pego numa situação extrema em que você conhece a família Salieri. Mano, esse jogo é simplesmente épico. Eu joguei esse jogo em 2002, onde eu zerei de uma forma tosquérrima, porque minha máquina era muito fraca na época, então eu rodei os gráficos terríveis. E é engraçado, eu consegui rodar o Mafia em 1080p, né, com tudo no talo hoje. E assim, claro, com as limitações de um jogo de 15 anos atrás, cara, eu acho o jogo bonito. Não é um jogo feio, tem essas limitações, a jogabilidade é truncada, é esquisita, mas é um jogo incrível e inesquecível. Se você não tem a oportunidade de jogar Mafia, você que, sei lá, era bem pivete na época, cara, dá uma chance, é difícil, é complicado você jogar um jogo antigo assim, mas vale a pena pela experiência. No caso, tem como você acompanhar também gameplays no YouTube se você é mais preguiçoso, né. Então nós vamos fazer aqui uma missão, eu nem me lembro de jeito qual que é a missão, mas é todo início aqui, logo que eu entro pra família. Então vamos lá, fazer um rolezinho na cidade aqui. E esse jogo é muito marcante, cara, marcou época e aconselho mesmo, de novo eu falo, cara. Vai atrás, joga aqui, vale muito a pena. Vamos dar uma olhadinha no mapa e vamos lá, olha só, beleza, olha o rolezinho básico aqui. Porra, eu não acredito, velho, a polícia não gostou aqui, que eu tô acima da velocidade, vou ter que pagar multa. E olha só, a polícia veio pra cima, vamos lá, paga a multinha. Isso, infelizmente, no 2 foi retirado, cara. Eu achava muito imersivo e dava um realismo sensacional, entendeu. E pelo que eu vi no 3, a polícia tá bem mais amistosa também, não tá tão pesada que nem no Mafia 1, infelizmente. Mas vamos continuar aí, já pagamos a multa, vambora. Chegamos aqui no primeiro local, nós vamos pegar pagamento de proteção, né, coisa típica da Mafia, nessa época. Vamos esperar, ó. Tiozão ali, vai buscar grana, a gente vai ficar aqui fora, de guarda. Guarda, só olhando aqui, vamos dar uma olhada aqui no ambiente. Cara, é bonito, cara, é bonito. Um jogo de 15 anos atrás, é bem feitinho. A ambientação é muito boa. A gente tem que avaliar, claro, o ano que o jogo foi lançado. E vamos comparar bem, cara. A Mafia é bem mais bonita que GTA 3, que é da mesma época, né. Visualmente, GTA 3 é bem inferior ao Mafia. Eita, que velha feia, velho. Ô, louco. Que horror. Ó, chegou o tiozão aqui. Vamos embora, vamos continuar nosso trajeto aqui, pegando a graninha, o pão nosso de cada dia aqui, do mafioso. Vamos nessa aqui, vamos acelerar um pouquinho. Chegamos aqui no outro ponto do mapa. O mapa é bem grandinho, né, cara? E os veículos são meio lentos, então o trajeto... Opa, é, loirinha. Essa aqui já não é tão horrorosa que nem a véia. E os trajetos se tornam até longos, porque os veículos são bem lentos, cara. E a física dos veículos é sensacional. Assim, é muito bem feita a física. Você sente o peso de cada carro. E cada carro tem um peso distinto, cara. É muito bem feito. Nesse quesito, os veículos é muito legal. Acho que a gente vai pro último ponto. A gente vai sair da cidade. Maravilha. Então, bora lá, né? Vamos com calma aqui. Já estamos saindo aqui da cidade. E agora eu tô me lembrando dessa missão, cara. É muito louca. Chegamos aqui, a cutscene rolando. Eu não vou deixar a cutscene rolar inteira, né? Mas, eu tô lembrando o que vai rolar, cara. É a primeira missão de tiroteio aqui. E pra quem não sabe, cara, o tiroteio em Mafia é complicadinho. A mira é muito chata, velho. A arma dá muito coice. E aí é absurdo, assim. Mas, com o jeitinho, você vai, né? Aqui você já dá esse tiro nos pneus. Porque os Mafia vão sair correndo e vão entrar nesse veículo pra fugir. E pra facilitar você pegar eles, é legal você furar os pneus. Que, meu, depois vai rolar uma perseguição nas estradas aí. Vamos subindo aqui. E a minha expectativa pra Mafia 3 é gigantesca, cara. Eu tô ansiosíssimo. Eu sou muito fã da série Mafia. E, cara... Ei, amigão! Isso é jeito de morrer, hein? E, beleza. Deixa eu pegar aqui. Mas, assim, eu acho que meio que GTA-lizaram também Mafia, né? Depois do 2. O 2 ainda tinha umas características bem fortes do Mafia 1. Mas agora no 3, já tem uma carinha de GTA anos 70 ali. Não que isso seja ruim, né? GTA é um jogo sensacional. Eu sou muito fã também de GTA. Eu só espero que não caiam na tentação de perder o foco no enredo. Que Mafia é enredo, cara. É história. E o forte do jogo é esse. Pra quem acha que Mafia 3 é um GTA dos anos 70, tá errado, velho. Não é. E não espere zoeiragem. Porque o tema é pesado. A época é tensa. O local onde o jogo se passa... Tem várias situações pesadas. Olha, cara, como dá coice, velho. E os produtores já prometeram chocar com palavras de baixo calão. Nossa, eu usei isso, cara. Eu usei o termo baixo calão. Que beleza. Olha o cara agonizando ali. E, assim, tentando chocar também na violência e em temas pesados, com racismo. Naquela região de New Orleans, naquela época, mano, o racismo era muito forte. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver. Curta os planos e o cacete. E eu tô louco pra sair queimando esses pau no cu no jogo. Vai ser muito foda. É o que pra mim é racista. Essa raça que acha que é superior e que acha que... Mano, nós somos todos seres humanos de carne. E ninguém é superior a ninguém. E quem acha isso é um pau no cu. E eu quero que se foda. Entendeu? Então, cara, eu tô muito ansioso pra jogar Mafia 3. E nada como você trazer aí o primeiro Nostalgia Pura pra homenagear esse lançamento. Tão esperado. Tô esperando o Mafia 3 há muito tempo, cara. Porra. Sem dúvidas. É um jogo... Cara, não acerta, maluco. Vai, mano. Ó, ele me acerta, né? Que legal. Olha só. Muito zoada essa mira. Você tem uma distância muito curta. Você fica meio no meio das costas, assim, com o personagem. E na época, esse jogo é antes daquele lance da mira atrás do ombro que veio com Resident Evil 4. Que renovou os games em terceira pessoa. Eita, porra. Sai fora. Toma, cuzão. Então, você vê que o personagem é bem no centro da tela. E quando você vai mirar, é esquisito, cara. Vai rolar uma cutscene. Isso aí. Ih, não dá pra também deixar de comentar da trilha sonora, né, cara? A trilha sonora de Mafia é sensacional. Cada região da cidade inicia uma música. Opa, o careca ali. Eu nunca vi ele matar esse cara, não? Nossa, olha a muqueta, cara. Eu vou em câmera lenta. Esse cara é cancuzão aí. Vai levar a bala, hein? Não vou na porrada. O cara nem... Ele não quer na porrada. Ele quer na bala mesmo. É, trouxa. Toma. Beleza. Opa, outra cutscene aqui. Vamos ajudar o nosso colega aqui, mafioso. Ah, mano, não acredito. Ah, o cara vai roubar o dinheiro. Mas não, cuzão. Ah, não, cuzão. Ah, vai, pega o carro lá, então, com os pneus furados, então, não, cuzão, um caralho. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, olha lá, perseguição, marota. Olha lá. Já catou o carro com o pneu furadão. Vamos nessa, que esse calhambé aqui é lento pra porra. Acelera, mano. Esse cara já tá longe pra cacete. Vamos lá, vamos pegar o vagabundo. E aí, teve um loadzinho e agora começa a perseguição. Tem uns mods também pra deixar o jogo um pouco mais atual, graficamente. Mas não faz muito milagre também. Mas ele não é um jogo desagradável aos olhos. Eu tenho que acertar o pneu, ele tá foda. Olha. Agora vai. Ai, caralho. Pera aí, deixa eu fechar ele. Porque, meu, a física dos veículos é pesada. Os carros são pesadão. Mano, eu preciso parar. Senão essa perseguição vai pro outro lado do mapa, velho. Pera aí. Tentar alinhar aqui. Fechar ele. Ah, ele já tá meio lento. Aê. Conseguimos. Vamos matar o vagabundo. Vai, cuzão. Ah, olha lá. Já era. Beleza. Então é isso aí, cara. Quis trazer aí um vídeo nostálgico de Máfia, cara. Esse jogo é sensacional. E um lembra desse especial em homenagem ao Máfia 3. Que eu também vou trazer em breve aí pro canal. Com certeza sexta-feira já vai ter vídeo. E um testezinho de performance também pra ver como é que vai tá rodando aí no meu PC. Então é, se você gostou do vídeo, clica em curtir, compartilha o vídeo. E, se você viu o vídeo perdido por aí, se inscreve no canal. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. We had to outsmart them. No.